E aí galera, começando mais um vídeo aí, dessa vez vamos jogar o Tasmania Tiger 2 Quem já jogou esse jogo aí, dá aquela comentada aqui, não foi inscrito, se inscreve nesse canal Deixa o dedo no like aí, beleza? E salve para um inscrito aí que mandou mensagem esses dias aí Falando que não conseguiu de jeito nenhum rodar esse jogo Falei, mano, esse jogo roda suave Mas ele não conseguiu, não sei porquê Demonstração aí como sempre E desses aqui eu só não consegui rodar o terceiro O 1 e o 2, foi suave E jogo bacaninha A gente gravou o 1, acho que tem uns dois meses já, né? Que a gente gravou o 1, nem lembro E jogo bacana Vamos lá Eu lembro muito do Ser dos Anéis isso aí E se eu não me engano, Need for Speed também Legal, Flair Tá um pouquinho ainda Mas tá ótimo No game Ah tá Tá cheio o memory card Vamos lá Nossa, eu tô com uma azia, mano Nossa, tá queimando assim Nossa, lembrei agora que tinha um programa de TV num canal meio bem alternativo, sabe? Tipo, 48, sei lá Não lembro o número do canal Tipo, um canal independente mesmo, né? Funcionava só Na casa da minha avó esse canal Aí tinha um tal do programa do Jacaré Eu lembro que na época eu queria que queria tocar no programa do Jacaré Aí eu liguei lá Aí eles falaram Ah, mas tem que ter o CD gravado Porque lá toca com playback, né? E por que eu tô falando do Jacaré? Ah, porque eu vi um bicho ali, né? Aí parece que tinha que pagar lá, né? O áudio todo iludido Ah, vou tocar no programa do Jacaré E eu perguntando se podia fazer ao vivo Deixa eu tá correndo Olha os coalas ali É o quê? Nunca nem vi Ah, tá Beleza Ah, tá Salvou? Um coala Ah, tá Peraí, peraí O coala Ah, o coala tava apagando fogo Beleza Eita, pão Pula no carro Mano Esse aqui é mais legal que o 1 Bacana Ah, os mano Bacana aqui ajuda, né? Pau de pá Jogo bacaninho Esse aqui eu recomendo Eita Nossa É um bumeranga Agora que eu reparei que era um bumeranga Ah, a bomba Ah não, é o robô Eita, agora eu tô no robô Tá cabuloso Ah, tá Pra soltar eles, né? Se eles grudam Vai ter que ficar rodando Olha 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 Que porra Pode ir já? Vamos então Ficar moscando ali não Olha lá Olha lá Ah, já solta já Vamos indo Vamos indo Ah, tá Mano Mano, muito louco esse jogo Mano Tá aprovado Não dá pra pular Beleza Olha lá Ah, tá ali Vamos lá Será que a gente consegue? Será que tem que fazer alguma coisa? Acho que tem que ir no verde mesmo Olha lá Sai da aí Nossa Nossa Ué Ah tá Ah, agora sim Bicho, agora Ferrou Bicho É ruim de mim Só voa assim Aê Eu tô O Why not Robô Ander Angelus Será que o Ander Angelus vai ver isso aqui? Acho que vai sim Vamos ali Como é que sai daqui? Será que não tem que sair ainda? Tá Pomba Sai da aí Tá de brincadeira? Tô não Ali, ó Tião ligeiro Sai da aí, ó Aê Foi Um tião a menos E qual que tem mais tião aqui? Ué Ué Deu certo Não tô entendendo direito ainda o ponto ali, ó Ó Ali Foi Aê Foi Então É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje aí do Tasmania Tiger 2 Não vamos gravar o terceiro Porque o terceiro eu não consegui rodar no OPL ainda Ativei modos e tudo E não foi Beleza? Música 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 Música